Olá meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje. Então, hoje nós vamos fazer um tutorial, né? Ou seja, a gente vai falar, eu vou ensinar vocês a encapar de forma simples e barata, viu meninas? Uma tiara que fica linda como essa aqui, ó, prontinha pra receber o enfeite que vocês quiserem colocar. Se vocês quiserem colocar só um laço aqui, já fica lindo, tá vendo? Ó, tá? Aí coloca uma perolinha aqui, uma perolinha aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Primeiro, meninas, vamos entender. A tiara, eu compro, como eu faço pra vender e também pra fazer, desculpem que eu tô com um pouco de tosse, pra fazer meus trabalhinhos, né? Então, eu compro bastante. Cada seis dessa aqui, meninas, eu comprei no Mercado Livre, dois conjuntos com seis, cada conjunto, perdão, dois conjuntos com doze, cada conjunto. Então, aqui no total tem vinte e quatro com essa aqui, né? Que eu já tô usando. Então, é... Essas, como eu compro bastante, vale a pena pra quem quer vender, ter o seu próprio negócio, vale muito a pena, meninas. Porque uma dúzia dela, doze dessa aqui no Mercado Livre, eu paguei seis reais e pouquinho, tá? Doze, doze dessa aqui, ó, tá? Então, ela já vem encapada e de várias cores, tá? Vem colorida, assim. Então, olha, eu escolhi essa cor. Tem preta, tem, como vocês viram, tem várias cores, ó. Ela vem encapadinha, ó. É um encapamento simples, mas suficiente pra você pôr uma flor aqui e tá perfeito, olha. Coloca uma flor, se fosse só uma flor, olha, tá? Fica perfeito, tá bom? Uma tiara simples, tá? Então, o que eu fiz? Ela já é encapada, certo? Isso facilita o nosso trabalhinho. Então, vamos pegar uma rendinha. Essa aqui, meninas, é uma das rendinhas mais em conta que tem pra vender. E ela é muito bonitinha, olha. É bem baratinho mesmo. Eu acho que é um real metro, oitenta centavos um metro, eu não lembro agora. Aqui em Campinas, tá? Então, depende o lugar também, tá, meninas? Tem lugar que é mais barato, tem lugar que é um pouquinho mais. Então, o que a gente vai fazer? O que eu fiz aqui? Olha, eu dei três voltas nela. Uma, duas e três. É a minha calopsita, viu? Então, olha, a gente começa aqui. Não precisa dobrar pra dentro, não precisa dobrar pro lado, tá? Não precisa fazer nada disso. Vocês vão pegar essa fita do jeitinho que ela tá aqui. Vocês veem com a cola quente, ó. Ah, mas eu preciso medir ela, quantos metros. Não precisa medir nada, meninas. Aqui mesmo, ó, vocês meçam, ó. Vocês podem medir, ó. Põe o dedinho aqui, segura. E, ó, vai abraçando a fita na tiara. Só isso. Ó. Se eu quisesse dar só uma volta de fita, já ficaria bonito. Olha. Ó, meninas. Uma volta só. Olha como fica lindo, tá? Ah, mas como eu faço isso? Pinga a colinha quente, tá? Ela fica transparente. A cola quente é transparente. E nessa... Na renda, ela não aparece. Tá bom? Então, vocês pingam a cola quente e vai colando. Vai... Ah, mas eu ponho cola quente em tudo? Em tudo. Vai fazendo um risquinho de cola quente e colando a... A renda, tá bom? Olha, com uma volta só já ficou perfeito. Então, eu fiz uma volta com a barrinha para baixo. E uma volta com a barrinha para cima. Ó. Uma volta com a barrinha para baixo. E uma volta com a barrinha para cima. Tá bom? E uma voltinha no meio. Ah, do meio não precisa, tá meninas? Mas eu coloquei porque eu quis fazer um teste, mas não precisou. Eu fiz em outra também e não precisou. Então, ó. É uma voltinha para baixo com a sainha, ó, para baixo. E uma voltinha com a sainha para cima. Ah, mas será que eu acerto o meio? É só você fazer uma linha imaginária no meio e vai passando. Assim, ó. Muito simples. Que eu vou ensinar vocês para vocês entenderem melhor. Então, ó. Vamos colocar a colinha quente aqui. Ó. Vocês estão vendo, né? Ó. Pega essa rendinha e põe lá. Ó. Lembrando que... Já vou mostrar para vocês. Ó. Tá vendo a costura dela? Fica rente a fita, a tiara. Ó. A costura dela não vai para lá nem para baixo. Fica rente a tiara. E aí, vocês continuam com a cola quente. Ah, mas e a quantidade de cola quente, né? Como é? Olha só. Simples. Não precisa melar todo o... O seu... A sua tiara, não. Ah, mas pode ser tiara de outra cor, fica da mesma coisa? Da mesma coisa. Tá? Uma tiara preta com a... Com a rendirinha preta. Ó. Rente. Olha, meninas. Não fica com cor de nada. Ó. Tá vendo? A cor normal. Dá, dá... Não aparece a cola de jeito nenhum. Tá vendo? E é uma tiarinha. Essa tiara encapada, se vocês forem comprar, vocês vão pagar no máximo R$2,50. No máximo. Depende o lugar, né? Aqui em Campinas, eu acho até por R$1,50. Dessa tiarinha encapadinha. Encapadinha, tá? Tem de R$2,00, tem de R$1,50, depende do lugar. E você pode vender uma tiara dessa, que eu tô mostrando pra vocês, por R$25,00, R$30,00. Ó. Só um risquinho de cola. E você vem rente. Ó. Ó. Rente. A tiara. Simples assim. Passa o dedinho de leve. Não precisa nem passar o dedinho, se não quiser. Mas é sempre bom passar pra colinha se assentar melhor, tá bom? Ó. Eu gosto de passar o dedinho. Então, ó. Um risquinho. Tá vendo? Ah, mas e um risquinho assim? Cola? Cola. E cola muito bem. Viu? Ó. Tem que fazer de pouquinho em pouquinho, viu? Não vão pôr cola em tudo e depois passando, porque a cola quente seca rápido, tá? Então, tem que fazer por partes. Olha aqui, ó. Eu... Desculpa, meninas. Como eu disse, eu tô com tosse. Então, tem que ficar rente. Vamos lá. Tá vendo que eu não medi nada? Eu tô com a fita no rolinho dela. Eu comprei um massinho. Ó. E tô com ela aqui, ó. Não tô medindo nada. Olha. Olha, rente. Tá vendo? Assim. Ó. Ah, mas e aqui agora? O que que eu faço? Só corta, meninas. Olha. Rente. A tiara. A tiara. Ó. Deixa indo um pouquinho pra baixo. Tá bom? Viu que bonitinho? Olha que fofa que fica. Olha. Ah, mas e a segunda volta? Então, se uma volta, se essa volta eu fiz com a costura pra cá, pra sainha ficar desse lado, a outra volta, eu vou fazer com a costura aqui no meio. Eu não vou pôr ela aqui em cima, não, tá? Ó. Que nessa costura eu cobri a tiara. A próxima costura vai ficar só aqui no meio, só. Ah, mas como eu sei que é o meio? Vão apalpando com a mãozinha e vão mais ou menos sentindo onde é o meio. Tá certo? Então, vamos lá que eu vou fazer com vocês. Ó. De novo. Põe a colinha. Ó. No meio. Tá vendo? A colinha não tá no meio? Pega a fita. Ó. Com a sainha pra baixo. Ó. No meio. Ó. Mais ou menos no meio. Tá vendo? A minha nem tá tão no meio. Tá meio pra cima, porque eu tô fazendo rápido aqui. Aí nós, ó. Ó que legal, meninas. A cola quente dá pra você desmanchar o trabalhinho e fazer de novo, tá? Quando a fita é preta, não dá pra fazer, hein, meninas? Aí tem que ser com cola preta. Então, geralmente, eu não faço esse trabalhinho com o preto. Tá? Ó. É só com cores claras. Porque no começo eu falei com qualquer cor, né, meus amores? Mas, né, não. Eu lembrei que o preto, a cola quente, ela é transparente, meio esbranquiçada. E no preto vai ficar esbranquiçado. Então, vocês podem fazer isso com rosa, com branco. Tá? Com cores claras. Verdinho. Tudo... Todos os tons pastéis, né? Clarinhos. Olha, meninas. Tá vendo? Ó. É o olhômetro. Aqui eu comecei mais pra cima do meio. Agora eu já tô acertando mais ou menos o meio. Tá vendo? Desde que a sainha aqui fique pra baixo. E a sainha aqui pra cima. E continuamos, ó. Olha. Ó. Tá vendo? E vamos lá. Passa um risquinho de cola. E vem com a renda. Ó. Viu? Passa outro risquinho de cola. E vem com a renda. Ó. No meio. Vai seguindo a linha da cola. Vamos passar outro risquinho de cola. Mais ou menos no meio. Ó. Tá vendo? E estamos chegando no final. Passa um risquinho de cola. Mais ou menos no meio. E... Terminamos. Ah. E aqui, novamente. Vamos só cortar, meninas. Mais nada. Ah. Mas eu vou passar na vela. Olha. Pra passar na vela, o ideal é medir antes. É medir antes. Corta. E aí, passa na vela. Ou, se a pessoa já tem experiência. Mesmo assim, acontece da gente que tem experiência, dá uma queimadinha. Ó. Só pra não desfiar. Tá? Bem de leve. Lembra, meninas. Não encosta na chama. É só... Aproximar. Ó. Medir devagarzinho. Pra você ver o que tá acontecendo com os fios. Já selou. Sem ficar pretinho. Pronto. Tá pronta a minha tiara. Eu posso já até usar ela, se eu quiser. Meninas. Ó. Paga, fofa. Tá vendo? Com a tiara, vocês vão gastar uns dois reais. E a rendinha. Pra essa tiara aqui, vocês vão gastar uns cinquenta centavos. Um real. Mais ou menos. Aqui na minha cidade, hein, meninas. É a minha base de preço. Na cidade que eu moro, né? Que é Campinhos. Bom, então vamos lá, meninas. Depois que eu montei, o que que eu vou fazer? Vou fazer uns lacinhos. Olha que lindos. Vamos fazer uns lacinhos pra gente poder, né? Deixar essa tiara mais charmosa. Vamos fazer uns lacinhos lindos. Ó, meninas. Que fofo. Tá de cabeça pra cima. Não, pode usar ele de qualquer. De cabeça pra baixo ou de cabeça pra cima. Tá bom? Bom, vamos lá. Vocês vão precisar. Olha. De um pedaço de fita. E como? Eu esqueci de deixar a fita ali. Vamos medir aqui. Então, eu já tenho uma cortada. Venho e corto em cima da outra. Eu já já vou medir pra vocês, ó. Cortou. Pronto. A gente só mede uma peça, viu, meninas? Uma fita. Aí, as demais, a gente coloca em cima da fita e corta. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar na vela. Vamos passar na vela. Pra ela não desfiar. Vou deixar a minha vela aqui, né? Pra ela não desfiar. Ó. Vamos ver quantos centímetros ela tem. Só pra vocês saberem. Treze ou quatorze. Deixa eu ver. Meninas, ela tem quatorze centímetros. Tá bom? Então, esse pedaço aqui de tecido tem quatorze. Quatorze centímetros aqui, ó. Quatorze centímetros. Esse pedaço aqui, tá? Tem quatorze centímetros. E vamos precisar de um pequenininho que tem... Três... Três centímetros. Tá? E vamos lá. E vamos precisar de um pedacinho da renda. Ó. Da renda. No mesmo tamanho. Aqui. Aqui. Coloca um em cima da outra. Não precisa medir na régua, não. Ó. Uma em cima da outra. E corta a renda. Corta a renda. Tá? O que que a gente vai fazer, meninas? Vamos colar. Então... Tá aqui a fita. Vamos passar cola nela. Aqui. A colinha aqui. A colinha aqui. Só aqui, tá, meninas? Aqui, não. Só aqui. E aqui. Tá? Porque ela vai ficar soltinha. Aí vai ficar assim. Ó. Tá? Aí vem aqui. Vem com a linha. E... Então, colamos aqui e aqui. Como todo laço, lembram? Ponta com ponta. Rente. Aperta aqui pra gente achar o meio. Achamos o meio. Aqui é o meio. E vamos juntar uma aqui no meio, ó. No meio que a gente achou. E a outra. Ó. Assim. Ah, mas quanto que eu ponho mais pra cá ou mais pra lá? Só um pouquinho em cima do outro, ó. Um pouquinho só em cima do outro. Tá, ó. Aqui, ó. Tá? Tá o olho mesmo. E aqui, a gente vai passar linha com a agulha. Tá? Por baixo. Ó. Pro nó. Pro nó da linha aqui, ó. Pro nó da linha não ficar aqui debaixo. Então, a gente começa por dentro. Tá? Vamos. Bem devagarzinho. Essa renda, ela é bem difícil de costurar, tá, meninas? Ela é baratinha, mas eu vou falar. Dá um trabalho pra costurar ela aqui. Eita, nós. Não dá nem pra linha vá direito. Você tem que vá. É um vá e um vem. A minha linha é daquela bem simples. A linha comum mesmo. Então, se eu não tomar cuidado, ela dá aquele nó. Sabe como que é, né? E aí, vem pra cá. Aliás, minha linha já deu um nozinho ali, já. Tava demorando. Então, é tudo bem. Dá pra continuar o trabalho. E vai. Ó. Vai a linha avando. Eita, eu tô subindo aqui. Cês não tão lá. Deixa eu separar a linha, senão ela dá nó. Sabe, meninas? Tá bom. 20 minutos já. Meu tempo tá voando. Ó. E sobe de novo. Sobe na emenda, hein, meninas? Ó. Na emenda. Tá bom? Quando ficar fazendo zigue-zague no rosto. É reto. Tá? E chegou. Muito bem. Prontinho. Prontinho. Ó. Fizemos a costura. Certo? Ó. Costuramos. Vamos dar um nó. Ó. Né? Dá uma puxadinha, aliás. Ó. Puxa. E roda três vezes. Três vezes. Uma, duas, três. Três vezes. Uma. Ó. Uma. Duas. Três. E aí, a gente... Vem aqui atrás. Ou atrás, ou na frente. Porque tanto faz onde você vai arrematar, porque vai tampar, tá? O que a gente vai fazer, vai tampar. Eita, nós. Olha a minha linha. Ela faz um balaio, meninas. Olha. Lá vamos nós, a minha linha. Pois é. Tô precisando dar de linha. Mas, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu esqueço da linha. De pegar uma linha mais forte, pra artesanato. Bom. Estamos. Mas, é bom fazer com linha simples, porque em casa, geralmente, a gente tem a linha comum mesmo. Ó. Então, ficou assim. Certo? Aí, o que que a gente vai fazer, meninas? A gente vai... Pegar esse pedacinho. E de forma bem simples, meninas. No olho. Dobra pra lá. Ah, mas que quantidade? Tenta ver no olho, onde é o meio. E põe lá no meio. Desde que a costura da fita fique escondida. A costura da fita tem que ficar escondida. E essa parte da frente é que vai ficar na fita. Tá bom? Aí, a gente vem aqui, vamos lá na vela, queimar, pra derreter. Uh! Colamos. Ó, lembra que quando acontece isso, a gente queima de novo. Ó, ela derrete e aí a gente bate com o dedinho, tá? E vamos lá, ó. Tá soltando. Dobra de novo. E vamos colar. Tem que colar. Aí. E aqui também. Vamos lá. Ah, mas o meu ficou meio tortinho. Não se preocupe. Não se preocupe. Ó. O meu ficou assim. E olha atrás. Ó. Fica um defeitinho, tá vendo? Mas olha na flor como fica lindo. Fica perfeito. E aí você fecha atrás. Tá? É o artesanato. Então, ele tem os seus detalhes, né? Olha, então tá aqui. É o que a gente vai fazer. Vamos, ó. Colar na fita. Tá bom? Como eu colo? Eu venho atrás dela. Atrás da fita. Coloco cola quente. Pego a pontinha da fita e põe em cima da cola quente. De modo que fique rente aqui, tá? Então, tá. Ó. Segura, segura, segura. Porque a cola quente precisa secar. Segurou bem? Ótimo. Vira. E vamos passar, ó. E colar atrás. Tá bom? Então, o meu tá escorregando. Como que a gente cola atrás? Põe a colinha quente aqui. E cola. Ó. Ah, mas a minha parte de trás não ficou tão bonita. A parte de trás do trabalhinho fica escondido, meninas. Então, ó. Se sobrar um pouco de cola. Se borrar um pouquinho. Essa parte de trás fica escondida. Tá certo? E tá pronto. O nosso lacinho. Tá? Como eu fiz ele assim meio... Vocês dão uma amassadinha, viu? Pra deixar ele estufadinho. Tá bom? Ó. Lembrando que esse lacinho. Você pode fazer com a rendinha de cabecinha pra baixo. Ou de cabecinha pra cima. Tá? Vai da direção que você coloca ele na fita. Tá bom? E diversificado assim. Fica mais bonito ainda. Olha. Ah, mas o meu a parte de trás ficou com defeitinho. Esse também. Mas olha a frente. Que lindo. Ah, mas e os outros? O meu não saiu igual o dela. Olha lá. Você viu? Mas olha a frente. Então, o artesanato é assim. Tá bom? Bom, a gente já tá em 30 minutinhos. Eu espero mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Pra que vocês não fiquem procurando a segunda parte. Se caso eu precisar fazer um segundo vídeo. Bom, meninas. Essa rosa é a rosa quadrada. Eu ensinei ela em dois vídeos. Então, entre no nosso canal. E vocês vão encontrar os dois vídeos dessa rosa quadrada. Tá? Eu fiz recentemente. Eu fiz ontem. Um vídeo de rosa quadrada vermelha com folhas. E tá no YouTube. E eu ensino certinho como fazer. É bem simples. Tá, meninas? Ah, mas essas folhinhas. Vamos entender as folhinhas? Ah, e os botões? Nada mais é que o começo da rosa quadrada. Aí vocês vêem se você quer deixar o botão desse tamanho. Ou desse tamanho. Ou até menor. Tá? Ah, mas como eu sei? Vai lá no vídeo. E eu explico certinho. No vídeo de rosa quadrada vermelha com folhas. Tá bom? De fita de cetim. Aí o que a gente vai fazer aqui? Ah, meninas. A gente vai precisar de uma fita dessa aqui. De cetim. Ó. Uma fita de cetim. 40 centímetros. Tá? Tá? Ou seja. Uma régua tem 30. Então, é 10 centímetros a mais. Tá bom? Vocês vão precisar de uma fita dessa nessa medida. Aí vocês vão pegar essa fita. Aí vocês vão pegar essa fita, meninas. E vão colar a rendinha de 40 centímetros também em cima. De modo que a sainha vai ficar para baixo. Ó. A sainha tem que ficar para baixo. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. A sainha tem que ficar para baixo. Ah, mas como que eu colo? Simples, meninas. Põe ela na mesa, né? Passa um risco na parte de baixo, tá? Bem de baixo mesmo. Quase perto do... Quase perto da costura. Deixa eu pôr a vela mais para lá para não fazer luz. Ó. Então, quase perto da costura. Vocês vão passar um risco. Ó. Com a cola quente. E vem com a fita. Em cima. Ó. Ó. Tá? E vai fazer isso nela todinha. Nos 40 centímetros todinha. Depois vocês vão pegar a linha com a agulha. Tá? E vai vir aqui e vai alinhavar. O que que é alinhavar, meninas? Passa na vela para tirar o... Vocês vão pôr a agulhinha assim. E, ó. E vão alinhavando. Esses 40 centímetros vocês vão alinhavar. Tá? Ah, mas como eu faço para deixar? Deixa... Deixa... Deixa ele assim, meninas. Tá? Não muito fechado. Ó. Nada de formar essa sainha aqui, tá? Só um pouquinho, ó. Só assim mesmo. Ó. Só assim. Tá? E aí, ela vai ficar desse jeito. Ó. Aí, ela vai ficar desse jeito. Os 40 centímetros. Certo? E aí, a gente vai montar a nossa rosa. Deixa eu ver. É a minha caloucita. Ela é muito linda. Bom. Então, aí vai ficar assim, certo? Ó que fofura. E tudo baratinho, meninas. Fica lindo e fica baratinho. Então, já temos os laços. Ó. Já temos os laços. A gente vai precisar de quatro laços. Tá? Aqui tem cinco. Porque eu fiz um para vocês verem. Então, a gente vai precisar de quatro. Vamos precisar da sainha. Vamos precisar da rosa. Tá? Então, eu fiz três rosas. E dois botõezinhos. Um menor e um maior. Certo? Que lá no vídeo eu explico. E fiz as folhinhas. Tem um vídeo que eu explico como que faz essas folhinhas. Mas eu vou explicar rapidamente aqui. Vocês vão pegar uma fita. Certo? Eu escolhi esse verde. Tem vários tipos de verde. Tá, meninas? Tem esse verde aqui. Tem essa... 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 Essa grossura aqui. Pode ser ele também. Tá? Vocês vão pegar uma tampinha. De... De... Desse vidrinho. Que vem massa de tomate. Margarina. Margarina não. É maionese. Tá? E aí, vocês vão colocar assim. Não põe muito em cima. Vocês vão pôr só assim. Tá? Ou nessa fita. Ou nessa que eu escolhi. Tá? Então, eu fiz assim. Sem medir mesmo. De olho. Pra ver mais ou menos onde cabe. Tá? E aí, ó. Aí. Já vi que dá assim. Então, venho aqui. Corto com a tesoura. Rente. A olho mesmo. Tá? 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 Colo na vela. Ó. Ó, meninas. Pra ficar bem firme. Olha. Bem coladinha. Ó. Então, ela ficou bem coladinha. Tá vendo? Ó. Aqui. Abriu. Vai lá. Cola de novo. Ó. Meninas. Se não der tempo. Eu vou fazer a segunda parte. Tá? Que é a montagem. Olha. Meus amores. Tá vendo? Bem coladinho. Vem aqui. Ó. Vem aqui. Lembra. Não é muito lá em cima. É só um pouquinho. Que é a folhinha. A gente vai passar o lápis aqui ao redor. Tá? A folhinha é assim. Ó. Vai ficar assim. Tá? Tá? Então. Ela fica assim. Tá? Então, você. É um pouquinho só. Que você põe. Então, senão. Vai ficar uma folhona. É só uma folhinha. Então, aí. A gente põe aqui a latinha. Passa o lápis. Ah. Mas vai ficar a marca do lápis. Fica não. Fica tranquilo. Que fica não. Ó. Ó. Meu coração. Vai ficar assim. Meus amores. Tá? Aí. Vocês vão cortar. Vocês vêm aqui. Vão cortar. E segura aqui o cudeirão. Continua. Ó. Cortei. Ó. Ficou assim. Tá vendo? Vai lá na velha e queima tudo isso aqui. Aí vai ficar assim. Depois que queimou. Puxa ela pra fora. Ah. Mas ficou tudo tortinho. É assim mesmo. Ah. Mas elas não ficam igual. É desse jeito. Olha. Olha. Meninas. Vê. Uma não é igual a outra. Certo? Aí o que a gente faz. Escolhe uma ponta. Ou essa. Ou essa. Tanto faz. Vou escolher essa que já tá mais bicudinha pra baixo. Ela já tá mais assim do que essa. Então você vai lá na vela. Olha o que eu faço. Vem aqui na vela. Ó. Só encosta. Ela já virou. Ó. Aí vocês vão fazer o que? Ó o que eu faço. Só se aproxima. Aí meninas. E vai olhando o que acontece com o tecido devagarzinho. Ó. Amacetou. O tecidinho. Ó o corpinho. Ó. Já deu uma macetadinha. Tá vendo? Ele vai dando uma amassadinha. De leve. Ó. 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 Ó lá. Chegou até. Fica pretinho. E é essa a beleza. Tá? Aí vai ó. Amassando. 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 Ó. Amassando. Ó. Com paciência. Hein? Porque senão queima tudo o trabalhinho. Ó. Ela vai ficar assim. Aí o que a gente faz? Pega a rosinha. E põe aqui. Ah. Mas ela ainda tá muito alta. Não tá baixinha igual essa daqui. Não tem problema. Vamos lá na vela de novo. Ó. Ó o que acontece. Ó. Com ela ainda quentinha. Vai lá. Ó. Ó. Ó que fofinha que fica meninas. Ó de fofura. Ó. Baixou. Tá vendo? É exatamente assim. Ah. Mas então aquilo que eu achei que ia ficar feio ficou lindo. Tá vendo? Com efeito de rosa. De folha. De folha. De folha. De verdadeira mesmo. Aquelas folhinhas secas que ficam na rosa. Põe cola aqui. Eu tô tentando ir rápido por causa do tempo. Põe cola aqui. E fechou. Colou. Tá vendo meus amores? Olha que fofura. Tudo bem? Agora a gente vai precisar de três lacinhos desse. Ah. Mas como que faz? Vocês vão pegar. 15 centímetros dessa rendinha. 15. Ó. 15. Tá? E aí. E aí. Vocês vão olhar pra ela. Põe uma ponta pra baixo. E outra ponta pra baixo. Assim. Então tá assim. Vocês vão fazer assim. Assim. Ó. Ah. Mas como eu falo aqui, ó. Aqui fica rente. Então você vem aqui. Ó. Segura aqui. Vem aqui e vai descendo sua florzinha. Ó. E. Passa a costura. Peraí que eu fiz de cabeça pra baixo. Eita. Abri. Peraí. Então a gente tá assim. É só fazer assim. Corrente. Aí encosta. Põe o dedo. Ó. Vocês fizeram assim. Certo? Põe o dedo aqui. Deixa esse dedo aqui. Pega esse dedo aqui. E encosta ele. Aqui nesse meio. Aqui nesse meio. Aqui no meio. Ó. Só que na parte de trás. Encosta ele. Meninas. Vai ter a segunda parte do vídeo. Tá bom? Porque já deu 39 minutos. Eu só tenho 40. Ó. Então pega aqui. E. Encostou. Pronto. Ó. Assim. Aí pega a linha. Ó. A linha vem aqui. E vai alinhavar. Alinhavar. Alinhavando. Lembra que eu falei que é difícil? Um pouquinho é difícil. É difícil mesmo. Ó. Aí a gente vai. Alinhavar. Deito. Fez nó. Minha linha. Olha. Fez nó. Tá? Mas é isso. A gente vai costurar aqui. E juntar. Olha. E juntar. No próximo vídeo. Ah não. Tá dando certo. Olha lá. Mais de 40 minutos. Então vamos lá. Vamos ver até onde vai o vídeo. Vem meninas. Então aqui. Olha. A gente. Vai. Como a minha linha. Deu nó. Foi o imprevisto. Então vou cortar. Tudo. A gente dá um jeito. Né. Olha. E continuo segurando ela lá no meio. Ó. Aí vou cortar essa linha também. Pra eu não perder essa florzinha. Eu pego o restante. Essa. Esse laço. Eu pego o restante. Ó. Vem aqui. Põe o dedão. Segurando a linha. E vou dar três voltas. Meninas. Uma. Duas. Três. Olha lá. Olha que linda. Ó. Meninas. Tá? Aí o que eu faço. Aqui. Como eu. A linha. Deu nó. No meio do caminho. E tal. Aqui. Aqui a gente dá. Um. Lacinho. Um nozinho aqui. E. Amarra. Olha lá. Olha lá. Tá? Por que eu fiz isso? Porque a linha me deixou. Na mão. Coitadinha da minha linha. Ela não tá muito boa. Tudo bem. Então meninas. Aqui. Ah. E como eu faço. Pra deixar isso aqui. Isso aqui. Igual. Vocês vão juntar. Ó. Juntar. Assim. Ó. Eu não coloquei. Eu não coloquei um em cima do outro. Eu juntei. Vira esse. Vira esse. E vira esse. Um de frente pro outro. Aí vai ficar assim. Certo? Você vem com a tesoura. E corta. Junto. E vai ficar igual. Ó. Fica igual. Tá certo? Vou ensinar isso também de novo. Em outro vídeo de laço. Prontinho. Então precisamos de três. Três. Agora vamos montar a nossa tiara. Então vamos lá. Vamos tirar a nossa vela. Que não vamos mais precisar dela. E vamos montar a nossa tiara. Meninas. Vocês vão ver o que eu vou criar agora. Então eu pensei no seguinte. Lembra do copo de requeijão? Hã? Isso. Pega um tecido. Seja cetim. Seja um pedaço de tecido na mesma cor da flor. Ou o próprio feltro. Tá? Então tá aqui. O feltro. Vocês coloquem o tecido. Risca com o lápis. Tá? E recorta com a tesoura. Tá bom? Aí. Essa boca grande do copo de requeijão. Não é a parte do fundo. É a boca grande. Tá bom? Ó. A boca grande. Recortou. Ficou assim. Em cima dela. Desculpa meninas. Vocês vão vir com a sainha. Lembra da sainha? Então a gente vai passar. Uma colinha quente. Nas beiradas. Assim. E vem moldando. A sainha. Ó. Moldando não. Colocando. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Vai colando. Tá meninas? Ó. Olha. Meus amores. Vocês me desculpam. Eu tô com tosse. Já já. Vou tomar um chazinho de camomila. E aí. Acalma. Ah. E aqui. Eu costuro? Não. Cola. Com a colinha quente. Pronto. Ó. Mas tem um jeito de colar. Do jeito que tampa. Pronto. Ó. Tampou. É esse jeito que você vai colar. Certo? Ficou assim meninas. Ó. Tá bom? Ou mais pra lá. Ou mais pra lá. Ah. Mas é muito na beiradinha. Não. Ó. É. Mas é na beirada. Mas não tanto na beiradinha. Você vai no olho mesmo colocando. Tá bom? Não tem uma linha certa. Vamos então colocar as flores aqui. Isso vai ficar aqui do lado. Ó. Olha que lindo que vai ficar. Então. Vamos colocar as flores aqui. Assim. Eu vou montando assim. Dessa maneira. A gente monta primeiro. Antes de colar. Tá bom? Um. E os botões. Um aqui. Um no meio. Então. Um ali. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Meus amores. Tá? E ó. Que eu fiz com as folhinhas. Viu? Eu peguei o botão. Ó. Aí peguei uma folhinha daquela lá queimadinha. Que a gente queimou. Coloquei de um lado. Ela. E aí peguei outra. E coloquei de outro. E coloquei aqui embaixo. Elas ficam assim ó. Como que abraçando a rosinha em cima. Fofinha. Tá bom? Essa aqui também ó. Ó. Tá bom? Então vamos lá. Aí. Eu acho que vai ficar bonito assim. Essa parte meninas. É de vocês. É bem nossa. Ah. Como eu acho que vai ficar legal. Aí vai do seu gosto. Então vamos lá. Eu acho que vai ficar bem bonito assim. Ó. Ó. As três rosas. O botão pequenininho aqui. E o médio depois. Ou o médio no meio. Não. Vai empurrar. Ó. Eu pensei em colocar o médio no meio. Mas ele. O médio no meio. Mas ele empurra essa rosa. Então tudo isso a gente tem que ver. Não pode ficar deste tamanho. Também o negócio no. O enfeite na tiara. Né. Então o pequenininho vai aqui. Opa. O pequenininho vai no meio. E o médio vai aqui. Certo? Então vamos lá meninas. Vamos. Então a gente vai. Colar a primeira. Sempre com as folhinhas. Pra fora. Tá? Ó. As folhinhas pra fora. Tá. Então vamos lá. Ah. Mas não precisa pôr forro não. Porque aqui já é o forrinho dele. Então não precisa pôr forro nenhum. Pronto. Colou. 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 Aí vou vir com essa aqui. Ah. Mas onde que eu colo? Um ponto só da rosa. Não põe um monte de cola. Não. É um ponto só da rosa. Por exemplo. Vou colar. Ó. Eu colei essa rosa. Certo? Ó. Eu não pus um mundo de cola nela. Tá vendo? Só um pouco aqui. Um tanto considerável. Mas que não vaze. Tá bom? Aí por último é que eu venho colando algumas partes que vai precisar. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui assim. E aqui assim. Certo. Então vamos lá. Aqui. Pra colar. Colar. Em cima dessa. Ó. Aqui eu dei preferência de colar em cima dessa. Tá? Aqui tá sem cola. Ó. Aqui tá sem. Coloquei só nessa região aqui. Que eu vou colar em cima dessa. Vamos lá. E essa outra. Deixa eu ver aqui. Um pequenininho. Muito bem. Vai ficar muito legal. Essa outra aqui. E também. Quando a gente não põe muita cola. É legal. Porque se você precisar arrumar o trabalhinho. Você consegue tirar. Sabia? Vira e mexe. Eu faço isso. Eu vejo que o meu trabalhinho não ficou bom. Aí eu tiro ele todinho. Eu vou tirando ele devagarzinho. E desmancho ele, meninas. Por quê? Porque eu coloquei pouca cola. Então, dá pra fazer isso. Então, esse aqui. E esse aqui. Ah, e quando... Mas não vai soltar? Não. Porque no final do trabalhinho. Você vê onde falta cola. E aí você vai pondo mais cola. Tá bom? Então, não se preocupe. Vou pôr elas de ladinho. Olha, meninas. Que fofo. Tá? Agora, como eu disse. A gente vem colando onde a gente acha que tá faltando. Ô. Vamos lá. Essa com essa. Peraí que eu já mostro pra vocês. Tô emendando as duas rosinhas, ó. As duas rosinhas. Tô emendando aqui dentro, ó. Aqui dentro dela. Vamos ver onde mais, ó. Tá vendo? Falta cola aqui? Vamos lá. Vamos colar. Ó, pra vocês verem. Então, eu vi que falta cola aqui, ó. Tá vendo? Dá pra pôr? Dá pra colar? Sem aparecer? Dá. Então, é só colar. Ó. É só colar. Onde mais? Vamos procurar. Ó, aqui. Tá vendo? Dá pra colar mais ali. Então, isso a gente faz por último. Porque eu não fiz antes. Lembra que eu falei? Quando põe muita cola, daí não dá pra corrigir o trabalhinho se precisar corrigir. Eu já cheguei a desmontar um trabalhinho inteirinho. Inteirinho desse aqui, porque eu pus pouca cola e eu consegui fazer isso. Olha, meninas, que lindo. Olha. E tudo com coisa simples. Pouco cetim, pouco cetim verde. Onde vai mais cetim aqui é nas roças. Olha. Quer ver? Agora, lembra dos laços? Dos nossos lacinhos? Pô, pô, aqui. Aí, meus amores, olha. Então. Então, são eles agora que a gente vai... Então, a gente pega a tiara. Vamos lá. E ver como vai ficar melhor. Se assim... Ou se assim. Né? Ó. E aí, a gente vai ver onde fica bom os lacinhos. Então, eu vou pôr um lacinho aqui no meio. Ó. De renda. Vou pôr um lacinho aqui. Vou pôr um lacinho aqui. Vamos ver onde vai ficando legal, certo? Então, vamos lá. Aqui no meio, o que que a gente faz? Sabe essas pérolinhas? É bem baratinho. Tá? Uns três reais o saquinho, meia pérola. Pode ser... Olha esse daqui, meninas. Ó que fofinho. Esse azul não, tá? Eu coloquei esse azul aqui. Mas esses aqui. Vem bastante. Eu paguei... Eu não sei a quantidade. 2,25. Aqui em Campinas. Tá? E olha que lindo. Isso aqui dá um efeito. Quer ver, ó? Ele num trabalho meu. Olha aqui. Olha. Ele. Ó. Olha aqui nessa outra flor. Tá vendo? E baratinho. Tá vendo? Se vocês fizerem pra vender, vocês vão ver que vale muito a pena. Então, eu vou pôr aqui no meio um desse. Ó. Vai ficar assim. Tá? Vai ficar bem bonito. E aí, vocês... Ó. Coloquei a cola. E vou pôr em cima. Olha que fofucho. Olha. Tá vendo? E aí... A gente vai colar aqui no meio. Olha como ficou. Olha. Ficou lindo. Tá vendo? Agora, vamos colar os laços. Vou pôr um aqui. Vai ficar assim, né? Tá assim. Vou pôr um laço aqui. Tá vendo? Tudo vocês veem como vai ficando, tá bom? Abre um pouquinho. Ai. Ui, gente. Me queimei na minha colinha quente. Nossa. Eu já tô acostumada, sabe? Mas é sempre uma dorzinha chata. Ó. Que lindo que ficou. Ó como tá ficando, meninas. Aí, a gente vai pegar o outro. E eu vou colar aqui embaixo. Agora, vamos... Já dá pra colar na tiara. Ó. Então, já dá pra colar na tiara. Vamos colar, então. Então, vem aqui. Deixa eu sentar a tiara. A gente senta a tiara pra ver o ângulo que vai ficar o trabalhinho. E... Deita um pouquinho o trabalhinho. Assim. Ai. Aqui atrás é renda. Ui. Aí, a cola tá muito, muito quente. Essa minha cola, ela chega a 100 graus, meninas. Essa cola quente aqui, ó. E ela não vaza. Tá? Esse pinguinho aqui tá melado. Mas ela não vaza. Ó. Ela tá em cima do meu EVA, sem nada. Tá? Eu vou fazer... Vou explicar pra vocês, mais ou menos. Então, essa colinha, ela vende no Mercado Livre. Aquela... Pretinha. Essa aqui, ó. Enquanto seca aqui, eu vou mostrando pra vocês. Deixa eu segurar aqui. Essa aqui, meus amores, ó. Vocês vão pagar baratinho, certo? Mas você perde muita cola, porque ela vaza muito. Essa. Que é aquela comum. Que a gente compra em loja de R$1,99. Lojinha de artesanato. Essa daqui eu comprei...